Notícias de última hora Prefeitura de Guma. Por inteligência artificial da Ezezaki FM. Um homem que roubou uma loja de conveniência em Ezezaki foi condenado. Ele foi acusado de roubo em uma loja de conveniência depois de ameaçar um balconista com uma faca e roubar mantimentos. A audiência de sentença de Abitomonori, 47 anos, foi realizada no Tribunal Distrital de Maibachi no dia 11. Ele foi condenado a três anos de prisão, suspensa por cinco anos com liberdade condicional. Na justificativa da decisão, o juiz destacou. Ele tirou uma faca de casa. Levou o funcionário da loja da caixa registradora onde eram colocados os produtos embalados para a prateleira de exposição e depois o segurou sob a ponta da faca, indicando um certo grau de premeditação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto